Um mergulho profundo nos anos mais difíceis da vida de J.R.R. Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a esmiuçar toda essa história de quatro anos decisivos da vida de Tolkien, já peço que sigam o protocolo, dá o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra G de grande guerra para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode fazer parte aqui da membership do TT. É isso mesmo, sendo membro aqui do TT você tem acesso a conteúdo exclusivo semanalmente extra, ou seja, além do que a gente já dá aqui, você já tem acesso a lives, posts com informações, nome do TT News, acesso a HNC, enfim, muita coisa legal. Hoje vamos falar de um livraço que é Tolkien e a Grande Guerra. Ela foi lançada no ano de 2003 no Reino Unido e logo depois já saiu nos Estados Unidos. A obra existe em três formatos na língua inglesa. A versão britânica não está mais disponível na capa dura, somente na capa brochura ou paperback, como eles dizem. A versão americana tem outra capa, mas está disponível tanto na versão capa dura, com o Dusty Jacket, quanto com a brochura. Por fim, temos a versão audiobook, que é narrada pelo próprio autor, o que eu acho muito legal, pois agrega experiência e John Garth tem uma ótima voz. Aparentemente, a versão está disponível também em CD, além de apps de streaming. O livro já foi traduzido para polonês, espanhol, alemão, italiano, francês, chinês e agora em português, ou seja, ele está disponível em oito idiomas. Quase depois de uma década após o seu lançamento, o livro finalmente chega aos leitores brasileiros, mas numa versão que combina com toda a Legendário da Terra-média. Esse livro ganhou um prêmio de melhor livro de estudos em Tolkien e os Inklings, da Mythopoeik Society, no ano de 2004. A produção do filme Tolkien, de 2019, estrelado por Nicholas Holt e Lily Collins, disse ter usado o livro como base de roteiro, mas, sinceramente, não é bem assim. O livro é muito apurado e o filme, por outro lado, apesar de eu gostar muito, é metade devaneio e metade biografia. Mas, afinal, sobre o que é este livro? Ele é uma biografia detalhada do período de 1914 a 1918 da vida de J.R.R. Tolkien. Esses quatro anos são decisivos. Pode-se dizer que esses quatro anos são os mais importantes da vida de Tolkien, porque só nesse intervalo aconteceu o seguinte. Ele saiu do colégio, entrou na faculdade, ganhou a maioridade, se casou, foi para a guerra, virou pai e começou a escrita infinita de O Silmarillion. Só isso, produção? Só isso que aconteceu nesse tempinho aí? Quase nada. John Garth teve acesso a todo tipo de fonte oficial para conseguir fazer esse livro. Ele teve acesso a documentos do exército britânico da Primeira Guerra Mundial, periódicos e jornais de todos os portes, desde o jornal local até grandes jornais, bibliotecas também de diversos portes, históricos escolares, informes universitários, dezenas de cartas e diários de todos os envolvidos. Nesse meio a gente tem muito relato de familiares dos envolvidos no TCBS e no conflito armado da Primeira Guerra Mundial. Além disso, John Garth cita diversos, dezenas de livros que eram da época ou foram escritos depois por ex-combatentes. A bibliografia é assustadora, mas tão assustadora quanto a bibliografia é o trabalho primoroso que o Garth fez ao compor a obra. John Garth é um tolkienista experiente e muito cuidadoso, o que fez com que ele conseguisse amarrar não só os eventos em ordem cronológica, mas também apontar possíveis ecos que estes eventos tiveram na produção literária de Tolkien. Por isso que o subtítulo do livro é No Limiar da Terra-média, porque mostra isso em dois níveis, tanto como as experiências empurraram Tolkien para começar a escrever o seu legendário, como as experiências também estão no legendário. Logo, este livro é como um mergulho em águas profundas na bibliografia de Tolkien. Se você ler esta obra em conjunto com a biografia escrita por Humphrey Carpenter, a experiência é como assistir um filme, um filme real e tocante. Não falarei muito sobre John Garth, pois estamos preparando uma super biografia dele aqui no TT, mas você pode conferir na nossa entrevista com ele, publicada em janeiro de 2021, há mais ou menos um ano, no TT 513. Aqui no TT temos um mini documentário feito pela Universidade de Oxford mostrando os locais onde os eventos descritos no livro aconteceram. Você pode conferir o documentário legendado e dividido em duas partes curtas aqui na descrição do vídeo. Agora vamos conhecer em detalhes essa linda edição brasileira, mas ao final do vídeo também teremos todos os detalhes da edição britânica que a Inesita vai trazer para a gente. A capa e as guardas ficaram a cargo do Alexandre Azevedo, que todo mundo aqui já conhece do seu trabalho no legendário. Ou seja, falar que o trabalho do Alexandre é sinônimo de beleza, de qualidade, a gente sabe que está muito legal. Pois bem, a edição brasileira, essa capa brasileira é completamente diferente a qualquer outra no resto do mundo, em especial da original, da britânica. Aqui nós temos tons terrosos, tons de marrom, porque ao fundo aqui nós temos o mapa da região do Somme, a pior batalha da Primeira Guerra Mundial e uma das piores da história da humanidade, que foi aonde o C.S. Lewis, Hitler e o Tolkien, dentre outros escritores que se tornaram famosos depois, combateram e foi realmente muito pesada essa guerra aqui. A gente tem, inclusive, o Somme é um eco dentro dos pântanos mortos, como a gente já falou aqui no TT. Então nós temos aqui o mapa do Somme, nós temos esse papelzinho aqui, que como se fosse um pedaço de carta, alguma coisa assim bem antiga da época da guerra. Aqui a tipografia é batida a máquina. Se você não sabe o que é uma máquina, você joga no Google, porque senão eu vou parecer muito velho explicando, porque eu usava uma nos meus trabalhos do colégio. Então é batida a máquina, Tolkien e a Grande Guerra, o limiar da Terra-média. Este selo aqui e o carimbo aqui foram um garimpo que o Alexandre fez, que são na época da guerra. Então eram exatamente esses selos que eram utilizados nas correspondências. E aqui o nome do autor John Garth está em reserva de verniz. Nós temos aqui a tipografia com reserva de verniz, que vocês veem brilhando. Nós temos aqui a lombada com a costura marrom. O fitilho é marrom, também tem aqui o fitilho. Seguindo a padronagem, então aqui a padronização nós temos monograma do Tolkien, nome do livro, nome do autor, símbolo da editora. Ao fundo aqui nós temos uma sinopse com uma fotinho do Tolkien aqui com a sua farda, já aqui com a roupa que ele serviu. E é muito raro a gente ver aqui sinopse nesses livros de Tolkien, mas como esse livro é um livro de estudo, ele precisa ser explicado, então ele não veio só com uma imagem. E até mesmo o código de barras ganhou aqui uma bossa, uma firulinha, tem aqui outro papel, ficou muito bonito. Quando a gente abre o livro tem um trabalho bem legal das guardas, que são as fotos do pessoal do CBS, que são os quatro integrantes. Então aqui a gente tem o Robert Gilson, Christopher Wiseman. Christopher Wiseman foi homenageado depois dando... O Tolkien deu o nome para o Christopher Tolkien por causa do Christopher Wiseman. Quando a gente passa a próxima aqui a gente tem o interior do sono, então é um mapa envelhecido também. E na outra nós temos o Geoffrey Smith, ou seja, o G.B. Smith e o Tolkien. Tudo com esse jeitão aqui de álbum de fotografias antigo, então está bem bonito nessa mídia fosca aqui. E o outro mapa é um close dessa região do Some com as datas de onde aconteceram as principais coisas. Então assim, aonde que o batalhão foi naquela época, para onde que o batalhão foi, quais eram as trincheiras, o rio, os vilarejos, aonde cortava a estrada de ferro. Então está bem interessante isso daqui. Quando a gente abre aqui a gente dá de cara já com a folha de rosto do livro. O livro é feito no papel pólen 70, então está muito bonito, amarelado. E aqui a tradução é do Ronald Kirmese. Falar que a tradução do Ronald Kirmese é sinônimo de ter o melhor que a gente pode ter em sistema de Tolkien. O Ronald não só fez uma ótima tradução, como ele colocou muitas notas de tradutor. Então muitas coisas que a gente poderia dar uma travada na leitura, o Ronald já explica. Então, ah, milhas, essas milhas dariam x quilômetros. Ah, isso aqui quer dizer cela das quantas. Isso daqui é uma expressão inglesa que quer dizer parecido com português tal coisa. Então isso facilita muito. O Ronald se preocupa muito com a experiência do leitor. Como que o leitor vai conseguir tirar o melhor daquilo? Então ele contextualiza, ele traduz, ele explica uma graça. Então a gente tem nos rodapés, além das notas do autor, nós temos as notas do tradutor também. Aqui a gente vê que o livro foi dedicado em memória do TCBS, dos quatro rapazes. Somente dois sobreviveram à guerra, que foi o Tolkien e o Christopher Wiseman. Aqui o sumário, que tem o prefácio, primeira, segunda e terceira parte, já incluindo o pós-fácio. E aqui dois desenhos, eles falam que são duas ilustrações, bibliografia e o índice remissivo. O que é muito legal, tem o índice remissivo. A tipografia é muito boa, a mancha, esse retângulo aqui formado pelas letras. Então a mancha é muito boa, a tipografia é bonita, uma Garamond bem linda. A gente tem um ótimo espaçamento de linha. A gente pode ver aqui que é bem confortável, o tamanho da fonte está adequado, o espaçamento de carácter, de palavra, está tudo bem legal. E aqui, como eu falei, nós temos a inserção das notinhas. Tem notinha para todo lado. Então é bem a cara de quem gosta de Tolkien mesmo. Uma outra coisa que o Ronald Kirmes faz, que eu gosto demais, é a tradução dos poemas. Então a gente tem os poemas traduzidos com o estilo deles, só que aí no rodapé a gente tem o original em inglês para a gente acompanhar. E o Ronald tem esse capricho clássico para fazer a tradução dos poemas. O livro possui duas ilustrações muito bonitas e raras de Tolkien. Raras porque basicamente a gente só encontra essas duas ilustrações no livro The Artist and Illustrator, que está fora de catálogo. Então assim, nem no livro Maker of Middle-earth a gente tem essas ilustrações aqui. Nem no Pictures e nem no Maker. Então, bem legal. Mas essa ilustração agora é linda. É uma casa, chama Gypsy Green, que o Tolkien e a Edith Bratt passaram um tempo. Olha que coisa linda essa ilustração do Tolkien. Muito bonita, né? Então essas ilustrações são bem raras. Aqui nós temos a bibliografia. Bem detalhada. Como eu disse, é uma bibliografia vasta. Só de bibliografia são muitas páginas, gente. E aqui a gente também tem o índice remissivo. Olha só, hein? Olha que beleza para estudo. É uma beleza. Fala a verdade, né? O índice remissivo é aquela coisa louca, né? Eu confesso, eu fico doido com o índice remissivo. Os nerds piram. Agora eu passo a bola para Inesita em Além Mar, para ela mostrar aí a edição britânica para vocês. Olá pessoal, vou-vos mostrar aqui então a edição britânica do The Tolkien and the Great War. Esta edição aqui é em paperback, naquele tamanho comum das edições paperback britânicas da HarperCollins. Temos aqui em destaque em hot stamping o título do livro, assim em dourado, Tolkien and the Great War. E depois temos logo aqui este selinho, também é em dourado, que diz Tolkien Now a Major Motion Picture, que é Tolkien agora um filme. Este selo aqui, isto é uma publicidade, esta cinebiografia do Tolkien, aqui de 2019. Mas nós sabemos que isto aqui foi uma bela estratégia de marketing, tanto para o livro em si, como também para o filme. Pois o filme não é assim tão inspirado neste livro, de todo. Mas passando à frente, depois temos aqui o subtítulo, The Threshold of Middlehurst. Aqui o autor, John Garth, e esta pequena crítica. Esta foto aqui, que temos na capa, é um detalhe desta grande foto que temos aqui na parte de trás do livro, que foi tirada em junho de 1914, no Wester College em Oxford, onde vemos Tolkien e os seus colegas, e está aqui o Tolkien. Já que estamos aqui na parte de trás, temos aqui uma pequena sinopse do livro, algumas críticas, e depois aqui na lombada, temos então em dourado Tolkien and the Great War, o monograma do Tolkien, aqui a foto do Tolkien, e depois o autor e o símbolo da editora. É então assim neste cartão preto, aqui por dentro é branco, bem simples. As folhas do livro, é aquele tipo de folha que parece papel jornal típico das edições britânicas da HarperCollins, e é assim neste tom amarelado. Ao abrir o livro, temos aqui então novamente uma pequena sinopse, algumas críticas, abertura, Tolkien and the Great War, ficha técnica. Aqui diz-se que esta edição, esta edição de paperback é de 2004, mas esta impressão, pelo menos a desta edição aqui que eu tenho, será muito posterior a isso, porque temos aqui este selo. Portanto, esta edição terá de ser por volta de 2019. Depois, temos aqui então em memória dos TCBS, e aqui temos um índice. E aqui no índice temos algum conteúdo que não está na edição brasileira, como por exemplo aqui a cronologia, e depois aqui as notas que eu já vos vou mostrar. Temos também aqui a lista das ilustrações, que algumas também estão em falta na edição brasileira. Esta cronologia aqui é de Tolkien no Somme, em 1916. Temos todos os acontecimentos da Batalha do Somme, e algumas coisas relacionadas com o próprio Tolkien, é claro. Por exemplo, temos aqui que Tolkien chegou à França em junho, no dia 6. A Batalha do Somme começou a 1 de julho. Depois temos aqui, por exemplo, que a 17 de julho ele soube que o seu amigo Rob Gilson estava morto. E depois temos aqui a 8 de novembro, quando Tolkien voltou à Inglaterra. Esta cronologia aqui é um ótimo adendo, porque reúne todos os acontecimentos mais importantes da participação de Tolkien na guerra. Depois temos aqui os dois mapas, que também estão na edição brasileira. e depois começa o livro. Aqui no meio do livro, mesmo no meio, temos aqui em papel coché, assim papel coché, made sem brilho, todas as imagens do livro. O livro, ao todo, tem 15 imagens, tirando os mapas. Sendo que temos 13 fotografias e 2 ilustrações. Dessas 13 fotografias, só 4 delas é que estão na edição brasileira. Contando aqui com esta da capa, que é a 13ª, ou a 1ª, como quiserem. Temos então também aqui esta, que não está na edição brasileira. Depois, estas duas aqui também não estão na edição brasileira. Depois, temos aqui as duas ilustrações de Tolkien, que também estão na edição brasileira. E que constam do livro J.R. Tolkien, Artist and Illustrator, de Wayne Hammond e Christina Skull. Depois, temos aqui as quatro fotos dos membros do TCBS, que estas imagens sim, que estas fotos sim, estão na edição brasileira. Depois, temos mais quatro fotografias que não estão na edição brasileira. E depois, temos aqui uma fotografia de Tolkien, nos anos 30. Depois, o livro segue e, por fim, temos aqui as notas. Mas, estas notas não são aquilo que chamamos de notas, realmente. Como na edição brasileira, o livro tem as suas notas em cada página, aqui com um pequeno asterisco, para complementar alguma informação que está na página, certo? Isto sim é aquilo que nós chamamos de notas de rodapé, por exemplo. Estas notas aqui, elas são um detalhamento da bibliografia utilizada para este livro. Nós, aqui à frente, temos a bibliografia, que também está na edição brasileira, que são todas as fontes que John Garth utilizou para o livro. Temos aqui todas as fontes. Ou seja, aqui nas notas temos página por página as fontes da informação que encontramos nessa respectiva página. Por exemplo, aqui na página 4 temos algumas fontes. E temos aqui Tolkien, J.R. Tolkien, Hill. Tolkien esteve doente. Quando vamos aqui à página 4, que é no prefácio, nós temos de facto aqui uma informação que Tolkien ficou doente. E onde é que John Garth foi buscar essa informação? Temos aqui estas iniciais, porque aqui no início, nas notas, temos todas as fontes. E ele foi buscar essa informação ao King Edward School Chronicle. E depois temos o mesmo para todas as páginas do livro. Várias fontes. Por exemplo, aqui na página 14, ele foi buscar várias informações à biografia, ao livro Monster and the Critics. Aqui a informação que foi buscar ao Cartas. No entanto, quando nós estamos nas respectivas páginas, não temos nenhum numerozinho, não temos nenhum asterisco que nos venha vir cá atrás ver esta informação. Isto porque não é uma informação complementar da leitura em si. Não vamos parar a leitura para vir consultar as fontes. Mas sim, para quem quiser saber onde John Garth foi buscar aquelas informações, temos aqui descrito em todas as páginas. Aqui, por exemplo, na página 32, temos várias fontes. E isto aqui não consta na tradução brasileira. É uma pena, não é? Porque temos aqui bastante, bastante informação importante para quem quiser também estudar, não é? Fazer o seu próprio estudo. Ou então mesmo, por curiosidade, para consultar as respectivas fontes. E é isto. Depois temos a bibliografia, que também está aí nessa edição. E depois, por fim, o índex. E termina assim. E é isto. Passo então novamente a palavra aqui para o César. Pois bem, o livro está lindo, capa dura, combina com legendário, fitilho, lombada costurada, tal papel pólen, bem diagramado, duas ilustrações, aquelas fotos no começo ali, a folha de guarda e tudo mais. Mas o livro tem três pontos negativos que eu vou aqui elencar para vocês. O primeiro ponto negativo é que enquanto a edição brasileira tem quatro fotos e duas ilustrações, a gente tem na edição britânica essas duas ilustrações, mas não são quatro fotos. São treze fotos. O que dá um déficit aí de nove imagens. Entrei em contato com a editora e fiquei sabendo que eles não conseguiram os direitos autorais dessas imagens. Então é uma pena que a gente não tenha isso. Quem tem o Maker of Middle-earth não tem problema porque essas imagens estão no Maker. Mas é um número muito pequeno de pessoas que têm esse livro. O segundo ponto é o ponto que mais me chateou. É que na edição britânica existe uma folha. É uma folha só que mostra a cronologia de todos os fatos durante esses anos. E aqui eles não fizeram, não sei porquê. E o terceiro e último ponto é que na bibliografia, na edição gringa, a gente tem notas de detalhamento dessa bibliografia. Ou seja, quando você vai no final do livro, ele mostra página a página de onde cada citação saiu. Esse tipo de informação só mostra o esmero que o John Garth tem ao fazer as coisas dele. Ou seja, ele traz uma vasta bibliografia, depois ele detalha, ele traz mapas, ele faz uma cronologia. Uma pena que a edição brasileira tenha menos imagens, não tenha cronologia e não tenha esse detalhamento. Para fins de experiência de leitura, não muda nada. Essa é verdade. O livro está muito bom. Então, o livro é ótimo, é sensacional. Ele é muito bem traduzido e está em ótimos materiais. Então, assim, você vai entender super bem o livro. Mas a gente perde nesses apêndices. A edição brasileira fica com nota 9. Porque, normalmente, eu sempre dou nota 10 ou 11. Eu falo que é até melhor que a gringa. Mas nessa aí, a gente ficou com nota 9 por esses pontos faltantes. Mas ainda é um livraço. E, assim, é obrigatório para você que quer entender melhor. Em especial, se você ler ele junto com a biografia do Humphrey Carpenter. Os grandes pontos positivos da nossa edição são, em especial, o trabalho gráfico, que é completamente diferente, que está lindo. A tradução do Ronald Kirmese. E as notas de tradutor e os poemas que ele trouxe, que está muito legal. Além de ficar tudo muito bonitinho com a padronização das lombadas. Pois bem, essa foi a nossa super resenha. E se você quiser comprar o livro Ajudando o Canal sem custo adicional, o link está aqui embaixo. Você compra e ainda ajuda o nosso trampo. Aliás, você pode ajudar o TT de diversas maneiras. E eu fiz um videozinho explicando cada uma delas. Então, você pode conferir aqui o TT extra que explica cada uma delas. Quero reforçar também que você pode ajudar a gente sendo membro, curtindo, comentando, compartilhando. E seguindo a gente nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Amém. 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 Amém.